Um pouquinho, né? Quando tiver o quadradinho vermelho ali. Pode iniciar. Tá, tô vendo. Bom, então vamos lá, pessoal. Boa noite a todas e a todos. É com muito prazer que nós damos início a mais uma atividade, né? Dessa série de atividades que nós programamos. Nós pensamos aí pra comemorar os 20 anos do PPG de Filosofia da Unicinos. Essa comemoração, ela tá ocorrendo, né? Desde o início do semestre, desde junho passado. Nós temos uma série de encontros que nós fizemos. Uma discussão sobre diversos temas da filosofia, né? Resgatando um pouco da história da fundação do PPG, da filosofia aqui no sul do Brasil. Então, nós temos outros encontros também que nós realizamos desde junho. E eles vão estar disponíveis, né? Em breve, em muito breve, eles vão estar disponíveis na página do YouTube, canal do PPG da Filosofia Unicinos. O primeiro encontro que nós tivemos pra essa comemoração foi acerca do tema dos desafios do ensino da filosofia. E ele foi feito com a participação do professor Álvaro Valls. Teve como debatedores dois outros professores aqui da Unicinos, né? Que foram o Gabriel Ferreira e o professor Adriano. E em seguida, em agosto, nós realizamos um segundo encontro pra essa comemoração dos 20 anos, com o tema e pra fazer uma homenagem à professora Ana Carolina. E tivemos aí a participação do professor Rodolfo, a professora Nélida e a professora Sofia Stein como debatedora. Esses encontros, como eu disse, eles vão estar disponíveis em breve ali na página do YouTube, do canal do YouTube do PPG da Filosofia. E nós, hoje, nós vamos realizar mais um, né? Ele tá sendo gravado também, esse encontro. E ele vai ser em torno do tema Filosofia e Psicanálise. Nós contamos hoje com a participação da professora Cláudia Murta, né? A professora do Federal do Espírito Santo, que tá aqui com a gente. Teve alguns probleminhas técnicos, mas agora tá tudo certo, né, professora Cláudia? Sim, sim, tá, eu espero, né? Então, tá, mas eu faço uma apresentação da professora Cláudia e a gente vai iniciar hoje com o professor Mário, Mário Flaes, né? Que canalista, antigo professor também do PPG da Filosofia Unicinos, um dos mais antigos da casa, segundo as contas do Luiz, né? E eu vou fazer uma apresentação rápida também do professor Mário. Ele vai iniciar, então, uma exposição, né, sobre Lacan, Lacan e Aristóteles, e depois nós passamos, então, para a professora Cláudia e abrimos o debate. O professor vai ser aquele que vai iniciar o debate e abrimos outras questões. Quem quiser participar pode colocar as questões no chat, ou então pode abrir a câmera, né? Pode abrir o microfone, como a gente está em modo reunião, os participantes, quem está aí assistindo, pode interagir dessa maneira mais ativa. Antes de iniciar, apresentar o professor Mário e a professora Cláudia, passar a palavra para eles, eu queria lembrar de um encontro que nós vamos ter em breve, né, essa semana, se eu não me engano, o Inácio vai falar um pouquinho sobre o próximo colóquio de filosofia que está sendo organizado esse ano pelo professor Nicola, né? Então, Inácio, se você quiser falar um pouco exatamente das datas e o link, né, o link está sendo colocado ali no chat, acho que foi colocado pelo Diego, né? Se o Diego puder colocar mais uma vez o chat para as inscrições, aí eu passo a palavra para o Inácio, só para ele dar esse breve comunicado aí do colóquio. Então, muito boa noite e em especial aos palestrantes que agora logo mais vão falar, professor Mário, professora Cláudia Murta, sejam todos bem-vindos, e o debatedor, professor Alfredo, também. Eu passo logo a convidar os presentes a participarem do nosso 24º colóquio Internacional de Filosofia Unisinos, cujo tema deste ano é a filosofia contemporânea da religião. Ele vai acontecer, todo ele na forma online. A programação prevê o início da apresentação das atividades, melhor, nessa quarta-feira, dia 6, quarta-feira, no turno da manhã, tarde e noite, depois na quinta-feira também, sempre nos três turnos, e sexta-feira também. Teremos grandes palestrantes brasileiros e internacionais que vão apresentar os seus trabalhos acerca desse tema. É um tema que vai abordar a filosofia da religião, sobretudo na perspectiva do estatuto epistêmico das crenças. Esse é o convite, então, sintam-se todos convidados e agradeço. Obrigado. Uma boa noite. Então, o Diego colocou aqui os links do evento, a página institucional, a página no Facebook, colocando as informações aí do colóquio. Esse encontro que nós estamos tendo hoje, ele é um encontro que conta com certificado. Então, para o pessoal que estiver interessado em receber o certificado, eu lembro que é preciso se inscrever nesse evento aqui, dos 20 anos de comemoração, pela página institucional. Então, vou pedir para a Pamela, mais uma vez, colocar o link aqui. Acho que ela tinha colocado mais acima, mas para quem está chegando agora, então, é preciso se inscrever lá na página institucional e é preciso preencher, assinar a ata no link que ela vai colocar aqui também. Então, são essas duas coisas. Inscrição na página institucional e a ata que vai estar aqui no chat, o link da ata. Esse é o encontro que está sendo gravado, então, quem não estiver de acordo, vou pedir para, na hora de colocar as questões, basta não abrir o microfone, não abrir a câmera, porque a gente vai mais tarde. Então, assim como os outros encontros, nós vamos colocar esse encontro, disponibilizar ele no canal da filosofia no YouTube. acho que é isso, né, sobre essas questões mais técnicas, certificados, a questão da gravação. Então, eu passo agora para a apresentação dos professores, né, como eu falei, a professora Cláudia, ela vai falar depois, né, do professor Mário Flagg, a gente fez uma combinação aqui, segundo a temática dos professores, cada um vai ter cerca de 30 a 40 minutos para a fala, e depois a gente abre para o debate. Então, passo agora a apresentação do professor Mário Flagg, né, psicanalista, ele possui doutorado em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-doutorado pela Universidade Paris 8, né, Paris 8, é presidente e membro fundador da Escola de Estudos Psicanalíticos, membro da Associação Lacaniena Internacional, coordenador da pós-graduação em especialização psicanálise, técnica e teoria pela Unicinos, e é antigo professor do PPG de Filosofia da Unicinos, né, como eu disse ali pelas contas que a gente estava fazendo no início, um dos mais antigos, então se ele quiser ele pode falar um pouquinho dessa história para a gente. E o professor Flagg, ele é também, né, ele publicou algumas obras como organizador, as mais recentes, né, nos últimos anos, eu tirei algumas aqui, né, ele publicou em 2008 duas obras como organizador, uma com o Jean-Pierre Lebrun, que se intitulou O Futuro do Ódio, e a outra que se chama O Desejo Perverso, essa como autorista, né, Mário, então essa foi uma, foi um livro que ele publicou em 2008, e teve outros, né, 2010, Heidegger e Aristóteles, foi uma publicação como organizador, junto com outros, com outros professores, e em 2010, O Mal Estar na Subjetivação, também organizado com Jean-Pierre Lebrun. Então eu passo a palavra ao Mário, e em seguida nós passamos a palavra, então, à professora Cláudia Murta, queria agradecer ao professor Mário, em nome do PPG da Filosofia, pelo aceite, por você estar aqui presente essa noite para falar um pouquinho sobre o tema Filosofia e Psicanálise. Isso aí, Mário. Só o microfone, novamente. Obrigado, Poliana. Eu quero agradecer de modo muito especial o convite para estar essa noite, nesse encontro e espaço de discussão, agradecer o professor Inácio, o professor Luiz, o professor Alfredo, né, em especial a professora Cláudia Murta, que aceitou de modo tão gentil o meu convite para estarmos aqui e partilharmos coisas em comuns e ativar essas trocas, né? Eu dei como sugestão para essa data de comemoração destes 20 anos do PPG de Filosofia da Unicinos, um tema que eu me dediquei, e me dedico continuamente, que é essa interface entre filosofia e psicanálise, psicanálise e filosofia. E, especialmente, Lacan, leitor de Aristóteles. Lacan com Aristóteles. Esse é um tema que eu tenho um interesse de muito tempo, estimulado por meus colegas da Associação Lacaniana Internacional, e em decorrência de uma atividade de interesse de meus colegas psicanalistas, que é essa relação que une Aristóteles, que são os três monoteísmos. Vocês sabem que a tradição muçulmana, a tradição judaica e a tradição cristã são três tradições que se fundam, que têm uma base importante em Aristóteles. Inclusive, ocorreram dois eventos, um coloco em Córdoba, Córdoba é muito importante, porque houve um período em que lá conviveram essas três tradições, conviveram produtivamente, pacificamente, e também conviveram de modo extraordinário no Marrocos, especialmente na cidade de Fez, onde tivemos um colóquio em 2006, e neste colóquio eu abordei um pequeno detalhe que interessou a Lacan, que é a diferença aristotérica entre Ousia, Ousia e Ripokemenon. Lacan, certamente calcado no estudo que Heidegger fez sobre o Ripokemenon, no seu seminário sobre Nietzsche, em que ele se dedica a isso. Ripokemenon interessou a Lacan no sentido de que dá para pensar com esse termo justamente a noção de sujeito do inconsciente. Ripokemenon, da para traduzir aquilo que cai embaixo, que os latinos chamam de subiectum, o que está lançado embaixo. Bem, podemos dizer que o filósofo mais referido, mais citado por Lacan é justamente Aristóteles, para termos uma dimensão do interesse que Lacan sempre teve por este grande filósofo. E esse interesse podemos dividir em três grandes áreas que são as áreas de domínio de Aristóteles, as três principais. No campo da política, na metafísica e na lógica. A retórica e a poética se incluem nesses campos. e Lacan inicia, vamos dizer, de modo marcante, o interesse pela política justamente porque Aristóteles é lido com atenção por Lacan e Aristóteles diz justamente que a política que dá a arquitetônica de tudo o que diz respeito ao ser humano, sendo, portanto, a coisa principal. E dentro da política vai estar justamente a vida na polis, a vida em comum, o que é a realização humana, enfim, a ética. e da leitura que Lacan faz, especialmente no seu seminário sobre a ética da psicanálise, diz respeito à noção do edoné, do prazer. E veja como é interessante que é calcado nessa noção do prazer que que Lacan vai desembocar na sua noção tão importante e complexa do gozo, do que seja o gozo. E justamente diferenciando essas duas noções, o desejo e o gozo. Outra coisa importante que Lacan retira é uma questão que hoje diríamos contestada, mas uma contestação equivocada, é que Aristóteles vai desenvolver o que Lacan chama a posição do mestre, do mestre, que é a posição dominante daquele que tem o domínio, dominus, o mestre, em oposição àquele que fica submetido e que tem que se dedicar à produção, o escravo. o Inácio Helfer está logo pensando umas... E Hegel, não é? E Hegel é justamente porque sobre o pano de fundo da dialética do senhor e do servo, Lacan faz esse retorno a Aristóteles e vai situar isso que Aristóteles descreve, essa posição de domínio, vai situar aí não um fato contingente, mas um fato de estrutura. Ou seja, que é um fato de estrutura da condição humana que se estabeleça uma disparidade. A disparidade é um fato de estrutura porque ela se impõe pelo próprio funcionamento da linguagem. Ou seja, quando alguém toma a palavra, se produz uma dissimetria. Falar tem sempre uma dimensão de ordem, de comando, voz de comando, está sempre implícito em todo ato de fala. O que vai diferenciar como concebemos hoje, como Lacan apresenta, é que essa dissimetria não é um fato histórico, mas é um fato de estrutura. E, portanto, ela não está colada aos personagens, mas ela circula. Essa é a diferença. está claro que Hegel já tinha nos alertado que o encontro de povos, o encontro com o outro, produz sempre essa dissimetria. o que nos diferencia hoje é que isso não é, estou repetindo isso, mas é importante, não é um fato histórico, mas se impõe a estrutura. E, portanto, não está colada aos personagens. em Aristóteles, essa posição que vai aparecer em todo o tratado da política e na ética de Aristóteles, é justamente a posição de domínio do homem sobre a mulher, os filhos e os escravos. Aristóteles diz isso explicitamente e assim consta no testamento de Aristóteles, qual o destino dos seus bens e os seus bens são os escravos, os bens materiais, a mulher. Então, um dos resultados dessa leitura é justamente que Lacan se apoia em Aristóteles para poder situar o que ele chama o discurso do mestre, que é o discurso fundador de qualquer coisa. como depois ele vai situar os demais discursos. Isso é um capítulo seguinte. O que eu estou dizendo é que Lacan se apoia em Aristóteles e faz uma torção para a luz dos enunciados de Aristóteles construir suas próprias formulações. bom, se o senhor o mestre está nessa posição de domínio, o servo, o escravo é aquele que por sua produção vai estar no domínio de um saber. isso que Lacan vai nos dizer que o saber está no que ele chama o significante dois. bom, então, na base disso que Lacan vai se apoiar tanto para pensar o que seja a política assim como a ética. Se a ética, como propõe Aristóteles, uma ética das virtudes, mas supõe um bem, supõe alcançar a eudaimonia, Lacan vai propor uma ética da psicanálise que não se pauta pela prescrição, pelo dever ser. isso é uma grande inovação que Lacan nos propõe, mas que a ética da psicanálise se funda no encontro no achado daquilo que o falante não dá conta que freudianamente se liga ao que Freud localiza precocemente já nos seus estudos sobre histeria, que é o trauma originário. Desenvolver isso, não é o momento agora, mas só para situar que é em contraponto especialmente à ética aristotélica que Lacan vai poder situar o horizonte em que a pretensão de um bem ao ser alcançado é um horizonte ilusório e que só nos cabe alcançar o bem dizer ou seja poder dizer a respeito disto que não há um saber que dê conta mas que pode ser enunciado bem o segundo ponto que Lacan enfrenta na leitura de Aristóteles diz respeito à metafísica assim dita metafísica de Aristóteles a interrogação sobre o ser mesmo que Aristóteles nos diga que essa investigação é algo em que se está em busca é a ciência procurada e que ele não conclui ele anuncia isso que é a sua ciência procurada Lacan segue a entrada em Aristóteles que é a sua dimensão política e ética e lê a metafísica como sendo um dos avanços nesta questão ou seja se Heidegger vai fazer um giro e vai dizer que a questão não é a questão do ser mas a questão do sentido de ser Lacan vai ser bem malicioso e vai dizer esse que busca que interroga sobre o que é o ser e chega ao ser supremo ao primeiro motor ao motor imóvel a esse Deus Lacan vai dizer mas justamente o enigma desse Deus é o enigma de todo homem macho que quer dominar esta coisa que não existe a mulher a com maiúscula a mulher não existe e justamente Lacan vai chegar a isso este Deus é a mulher impossível de ser dominado pelo conceito então toda a pretensão aristotélica de chegar ao universal que daria conta topa com esse impossível de dar conta do que seja a mulher enfim para Lacan a metafísica de Aristóteles é a relação do conceito com o corpo vivo essa relação o que é o um o que é esse 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 tão buscado e tão impossível nós sabemos que o livro Gama é o livro em que Aristóteles enuncia o grande princípio que rege todo o pensamento ocidental o primeiro princípio que é o princípio do terceiro excluído ou o princípio da não contradição e é justamente ou o princípio da identidade são nomes para a mesma coisa Heidegger já havia posto em questão o princípio da identidade A igual a A e Lacan vai levar aos extremos disto ou seja a lógica do inconsciente que é isso que Lacan está em busca se ancorando no grande mestre da lógica que é Aristóteles que a lógica do inconsciente suporta a não contradição então para Aristóteles o psicanalista nada mais é do que uma planta porque assim chama Aristóteles aquele que suporta a contradição qualquer forma de contradição por aí vai então uma indicação desta leitura que Lacan faz de Aristóteles nós sabemos que Heidegger já havia introduzido na questão do ser o que ele chamou a diferença ontológica de tal forma que quando nós tentamos dizer o que é o ser nomeamos um ente né e Heidegger já tinha nos produzido esse enunciado enigmático que o ser que é nomeado não passa de um ente né o ser não pode ser né porque se o ser fosse seria um ente né isso é o radical do que Heidegger chama a diferença ontológica no sentido de que o ser sempre se retrai né nos escapa esse é um pano de fundo que Lacan tem na sua leitura de Aristóteles é é nesse sentido que o mestre antigo esse proposto por Aristóteles né que busca pela apreensão pelo conceito aprender a coisa né topa sempre com algo que incessantemente lhe escapa em Heidegger é a diferença ontológica em Lacan ele nomeia isso com uma letra objeto A que justamente causa desejo bem bem vou entrar rapidamente no terceiro ponto que é o campo da lógica da lógica aristotélica nós sabemos que Aristóteles desenvolve duas grandes lógicas né chamada lógica proposicional e a lógica modal a lógica proposicional é essa que se compõe da análise dos termos dos termos das proposições e do encadeamento das proposições nas formas silogísticas né então a lógica dos termos a lógica das proposições e o raciocínio na forma do silogismo bom o que Lacan faz com esta esta lógica o que o que baseia a lógica de Aristóteles é o postulado da diferença entre proposições particulares e proposições universais como se constitui o universal né todos os gaúchos são brasileiros todos os capixabas são brasileiros isso isso fundaria universal acontece que há uma discussão né passando por Percy que faz uma leitura genial dessa lógica das classes e e Lacan vai desembocar né nesta lógica que o que funda universal não é só a expansão de uma classe mas calcado na teoria dos conjuntos da matemática que o que funda um conjunto é justamente aquilo que faz exceção ao conjunto né bom isso é uma revolução na interpretação dessa lógica de Aristóteles e que vai permitir a Lacan dar conta do da base que constitui uma dissimetria né que está no pressuposto freudiano intransponível que é a diferença dos sexos que é a sexualidade como tal né e um enigma que Freud deixou em aberto né a respeito de qual o que faz a especificidade do masculino e do feminino né então com base na lógica de Aristóteles na sua transformação Lacan vai poder situar justamente que para que haja um conjunto dos que estão do lado masculino que não significa o suporte biológico né mas a sexualidade é um fato de linguagem né é justamente o que faz o conjunto dos que se situam no lado masculino é que há uma exceção né e e quando ele vai examinar o que constituiria um conjunto do feminino no mito em nenhuma tradição há algo que indique uma exceção se não há exceção na teoria dos conjuntos não se constitui um conjunto consistente né então do lado da posição feminina nós vamos ter justamente uma subjetividade que se organiza por estar não toda submetido a essa exceção que Lacan nomeia não toda submetida a castração bom pra quem não conhece isso isso é muito estranho né mas só pra indicar que a base de onde ele parte é justamente a lógica proposicional Aristóteles bem Lacan vai se debruçar no peri-hermeneas de Aristóteles ou da interpretação e vai se apoiar na lógica modal lógica modal significa o tipo de enunciado que expressa um modo como a coisa se dá e Aristóteles genialmente descreve quatro modos em que as coisas podem se dar e não mais do que quatro algo pode ocorrer necessariamente por exemplo que o primeiro motor exista para que todo o resto funcione ele é necessário né isso é um necessário no sentido forte se um corpo no sistema gravitacional em que estamos cai é solto no espaço ele necessariamente sofrerá a lei da gravidade né não é assim é provável não necessário né então esse é o modo necessário em que as coisas podem ocorrer que algo pode ocorrer algo pode ocorrer no modo do possível né amanhã choverá segundo a previsão não mas pode né isso é o possível é é é é poderei poderei voltar para 1977 e mudar a minha escolha poderei fazer isso no sistema de forças e de coordenadas que temos isso é impossível né tá vendo isso é impossível e a terceira modalidade que Aristóteles enuncia chama-se contingência não contingência que o professor Sino Lima nos insistia tanto na sua leitura da ciência da lógica de Hegel né a importância da contingência se contrapondo a uma leitura do pensamento de Hegel que seria um pensamento absolutamente necessitário né que é importante né bom Lacan toma toma essas categorias modais né pra pensar o o que nos acontece né o que nos acontece é é é é é é é Aristóteles aplica as modalidades aos eventos Lacan faz uma torção e e faz nessa torção uma leitura que diz respeito aquilo que se escreve né ou seja tira da ordem dos fatos e introduz no campo do registro então ele lê assim essas três categorias essas quatro né o necessário é o que não cessa de se escrever não para né não cessa de se escrever isso ele vai lhe permitir uma descrição precisa do que se chama o sintoma em psicanálise né é disso que o sujeito se queixa isso não para de acontecer na minha vida por mais que eu mude mude de casa de roupa de não sei o que e o possível é o que cessa de se escrever né o contingente ou vou dizer vou ler o impossível primeiro né em Aristóteles o impossível o impossível quase que é uma negação do outro né e Lacan vai vai por o seu modo de ler essas modalidades vai dar um estatuto bem específico ao impossível é aquilo que não cessa de não se escrever aquilo que não cessa de não se escrever ou seja que como tal enquanto impossível não há como darmos conta dele né isso Lacan vai chamar de real o real tem nada a ver com a realidade né na física de Aristóteles ele vai dizer é aquilo que volta sempre ao mesmo lugar né então o impossível aquilo que não cessa de não se escrever e o contingente é justamente aquilo que cessa de não se escrever ou seja a categoria nevrálgica para Lacan é justamente né aquilo que advém para um sujeito como ato né em que algo cessa de não se escrever aquilo que Badiou chamaria Anê Venemã né Anê Venemã um acontecimento que Heide chamaria Eragnes né aquilo que é um achado né que produz uma mudança efetiva para o falente né ou seja a ética da psicanálise justamente vai se fundar na modalidade da contingência não é algo buscado é algo que acontece né e com isso a grande subversão da lógica aristotélica feita por Lacan só vamos entendê-la no que ele se apoia para fazer esse giro justamente seguindo com interesse o caminho o caminho que Heidegger faz de retorno às palavras fundadoras dos pré-socráticos né Lacan vai se apoiar no pré-socrático aparentemente mais desconsiderado e que Heidegger nunca escreveu sobre esse porque porque não saberia o que extrair dele é um pré-socrático denominado demócrito demócrito entendemos isso que Lacan não é tão explícito à primeira vista mas quando ele vai falar do que seja a interpretação do trabalho do analista do que seja justamente o acontecimento da contingência né o apoio em demócrito é vital de demócrito interessaria um fragmento né a doxografia deixou muita coisa de demócrito mas há um fragmento que é o 156 né que eu leio o fragmento para entendermos e que é um fragmento recolhido por Plutarco né ele diz assim Colotes discípulo de Epicuro né só para situar entendeu mal o modo como se exprime o nosso homem demócrito né quando ele procede a seguinte distinção o dem em grego né que é uma partícula não é mais que o medem é é é é é é é partícula da negação né só para situar aqui demócrito chama de dem o corpo soma e de medem o vazio com a ideia de que também este último possui certa natureza e uma subsistência própria qual é o problema é que medem que seria uma forma de negação demócrito separa e faz uma separação que não existe na língua ou seja ele produz uma coisa sem sentido ou ele produz um equívoco né produz um equívoco é justamente que a interpretação como um achado um tropeço se produz por uma equivocação ora o que visa o nosso mestre Aristóteles é justamente construir uma lógica que faça a purificação de tudo que se diz que faça a limpeza das nossas frases que tire todas as contradições né todos os sofismas então Aristóteles na lógica da proposição ele limpa os termos se nós formos ler não é ele faz todo o trabalho de tirar toda a equivocação dos termos das proposições e dos silogismos quando Lacan vai desenvolver no seu texto de 1972 leturdi o aturdito o próprio título do texto é um equívoco né e Lacan vai dizer a interpretação se produz por uma equivocação nos termos nas proposições e nos raciocínios ou seja a contingência é o que nos apresenta a outra cena que suporta contradição é o que Freud diz no inconsciente nos sonhos estão tecidos de contradições né em que uma coisa e seu oposto coexistem ao mesmo tempo e sobre o mesmo aspecto né então o princípio de todos os princípios aristotélico né princípio da identidade ou da não-contradição o inconsciente que se constitui por isso que escapa a todos nós comporta contradições né e é só por meio de suportar isso que se pode lidar com esses infernos né que são as nossas contradições que escapam a nós mesmos então é então é estranho né que toda admiração que Lacan tem por Aristóteles né mas o que ele faz é Aristóteles poder dizer é é algo vivo né e e que está em seu texto mas não numa leitura que o repita mas que faça Aristóteles falar mais né que é justamente é o que é é a lógica aristotérica na sua expressão recusa porque ela visa lidar conosco e com o mundo numa correspondência ponto a ponto entre o conceito e a coisa né correspondência que não há como encontrar é o que Lacan diz não há proporção entre os sexos ou não há relação sexual bem é isso que eu tinha para colocar como provocação da nossa conversa obrigado agradeço a senhora eu estou está dando a ver não sei se de repente se o professor o microfone se melhora tem algum outro participante que está com o microfone aberto pronto agora melhorou obrigada Mário pela excelente exposição muito instigante com certeza vai levantar muita discussão eu vou passar agora a palavra para a professora Cláudia e queria lembrar aqueles que querem intervir né colocar questões que vocês podem fazer isso em breve então pelo chat ou então como a gente está hoje no modo reunião vocês podem intervir também diretamente né colocando as suas questões seus apontamentos através ligando a câmera ligando o microfone e depois quando a gente dá o espaço então para o debate né o professor Alfredo vai mediar então esse debate as questões que vão ser colocadas eu queria agora passar a palavra à professora Cláudia né e antes queria apresentar a professora Cláudia Murta acho que é a primeira vez né que a professora Cláudia está aqui com a gente no PPG de filosofia da Unicinos a professora Cláudia ela é professora do departamento de filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo é doutora pela filosofia pela Universidade de Paris Iwitt fez um pós-doutorado em filosofia também na UFSCar e na Ecole Normale Supérieure de Lyon se você quiser você também pode falar um pouquinho dessa experiência depois para a gente né é coordenadora do curso de graduação em filosofia na modalidade AD coordenadora do grupo de pesquisa e extensão PARTOS lembra do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Espírito Santo trabalha aí com temas na área da filosofia principalmente com ênfase na filosofia e psicanálise e publicou várias obras né eu destaquei algumas aqui nesses últimos anos duas obras de 2016 das quais a professora Cláudia ela é autora né autorista a primeira Filosofia da Ciência que foi publicada em 2016 pela EDUFIS a editora da Federal do Espírito Santo e Entre Corpos que foi publicada pela editora CRV em 2016 também juntamente com outros professores pesquisadores em 2018 ela publicou como organizadora o livro Psicanálise em Perspetiva Estudos Interdisciplinares em História e Filosofia da Psicanálise e em 2018 publicou como autora com outros né com outros colegas Amor e Paixões em Filosofia e Psicanálise então eu passo aí a palavra para a professora Cláudia e queria agradecer também na UBPG pela participação Boa noite a todos eu agradeço muitíssimo o convite primeiramente de Mário né e depois de todo o programa para estar aqui nesse momento tão especial para todos né como Poliana disse vocês fizeram uma série né então participar dessa série comemorativa de vocês e realmente isso me dá muita alegria né e dividir justamente esse espaço com o Mário para falar de um tema que me é muito caro né a pesquisa em filosofia e psicanálise sempre sempre fiz isso não só como Poliana destacou eu filosofia da ciência eu trabalho com filosofia da ciência também e ultimamente eu tenho o grupo de pesquisa e extensão que eu coordeno partos é um neologismo entre patos paixão e parto né então eu trabalho com saúde da mulher a inter-relação entre filosofia psicanálise e saúde da mulher e tenho orientado muitos alunos nesse nesse sentido é há mais de 10 anos eu comecei assim efetivamente é com em 2006 né com as primeiras publicações ou até um pouquinho antes e recentemente a partir de 2018 não a partir de 2016 eu dei uma virada nessa nessa vertente eu acho que dei uma sabe quando você se depara com o real é que eu vou até falar um pouco disso eu fui assim alguém me chamou sabendo que eu era coordenadora desse grupo de pesquisa e extensão que a gente fazia uma prática transdisciplinar né com advogados fisioterapeutas médicos é uma uma menina né de 16 anos ela tinha sofrido um estupro coletivo e eles me chamaram chamaram o grupo eu como representante mas o grupo para intervir o que a gente podia fazer né naquela situação ela eles descobriram eles foram a polícia e tal é descobriram tarde a gestação mas o que a gente podia fazer né naquela gestação como a gente podia auxiliar e aí eu fui com toda a equipe fui com doula médico e advogado e eu mesma escutando e a gente conseguiu finalizar bem a situação temos um fim e aquilo eu comecei a estudar então é violência sexual né é a sexualidade adolescente que antes eu focava na saúde né sexualidade adolescente violência sexual depois eu comecei a estudar é a lei Maria da Penha é e enfim e aí essa pesquisa acabou é mudando um pouco e agora eu trabalho com o combate à violência contra a mulher então minha ação no comitê estadual de direitos humanos é muito nessa linha é e eu percebi eu atuo diretamente que eu também sou psicóloga né e atuo diretamente no programa de atendimento à vítima de violência sexual da universidade é eu atendo as é as vítimas eu mesma eu coloquei alunos mas eu mesma vou junto lá no trabalho transdisciplinar e agora na pandemia é eu eu supervisiono um atendimento online feito junto ao TJ do Espírito Santo é a vítimas de violência doméstica então eu mudei um pouco nessa questão do combate é eu sou do GT de filosofia e psicanálise da Ampoff tanto que o ano passado é em o ano retrasado ainda era presencial né em 2019 no nosso congresso eu apresentei essa ideia de combate né de combate e aí no ano passado com pandemia e tudo nós fizemos um colóquio de filosofia de combate um dos colegas chegou e falou assim olha somos todos combatentes cada um ao seu modo cada um da sua maneira né eu nessa perspectiva e eles em outra então tem um colóquio que está publicado lá no no canal do GT filosofia de combate né então é um pouco que mudou eu sempre procurei as questões que eu penso teoricamente que elas estejam na prática né então com praxis sempre trabalhei com praxis porque muito do que o Mário falou a questão do gozo feminino eu trabalhava bastante sobre isso né então na na quando eu eu trabalhava com saúde da mulher a gente ia lá e perguntava as mulheres assim né no período perinatal o que que elas sentiram o que que elas estavam sentindo e aí elas falavam e a gente ia vendo as paixões e falando das paixões então a gente eu teoricamente a gente trabalhava com as paixões e praticamente a gente via onde elas aconteciam de que forma elas aconteciam e enfim até hoje eu faço isso vou pensando e e vendo como a situação se desenvolve bem isso pra apresentar Poliana falou de um trabalho que a gente fez né no GT de filosofia e psicanálise da Ampof junto com o pessoal da PUC-PR da UFSCar uma série com mais de oito a dez livros a psicanálise perspectiva né então é um trabalho bem importante a gente teve um PROCAD eu era coordenadora do PROCAD na época e a gente conseguiu fazer colóquios e tal e conseguiu fazer essas publicações e viagens e tal pós-autorado foi um trabalho bem legal e bem frutífero e fértil né pra usar os termos com os quais eu trabalho bem eu sempre me perguntei assim como se ensina e como se aprende o que que se pode dizer assim sempre foi minha o que que se pode dizer quando se diz né sempre me perguntei sobre isso sempre perguntei no início dos meus projetos de pesquisa os colegas falavam assim seus projetos são estranhos parecem da área de biologia porque eu ficava assim a transmissão aí eles falavam assim gente parece coisa de biologia de vírus né agora com a transmissão né tá bem as pessoas não só eu na psicanálise tô preocupada com isso mas tá todo mundo preocupado e transmissão realmente foi é uma forma é que o Lacan trabalha é com a questão do ensino é de psicanálise né como ele propõe a questão do ensino e aí eu pensei tava falando né inicialmente em trazer pra vocês já que a gente tá comemoração né de 20 anos é é pra falar então de filosofia e psicanálise e eu pensei em trazer a questão do ensino é e da transmissão e como o Lacan pensou essa questão do ensino e da transmissão da psicanálise e ele pensa e até se a gente pensa em termos é de didático ou pedagógico em termos de ensino mesmo o ensino que ele propõe ele é inovador até nessa área porque a proposta dele de ensino em termos metodológicos é a partir de uma educação aberta né então em termos educacionais é a partir de uma educação aberta e interessante porque para ele ensino evidentemente não é transmissão de conceitos e tal não é não é nessa perspectiva porque para ele o ensino sendo o ensino da psicanálise ele transmite encontrar uma maneira de transmitir algo que é da ordem do inconsciente como o Mário disse algo que é da ordem do impossível de ser dito e isso é meio evidente porque se pudesse ser dito seria consciente não inconsciente né então como você como transmitir como ensinar algo da ordem do inconsciente como ensinar algo da ordem do que é impossível de ser dito Mário colocou os termos lá né os termos da lógica que ele se aproxima principalmente da lógica de Aristóteles e é é claro que ele a o Lacan inicia o seu ensino né a partir da segunda metade do século XX né a partir da década de 50 né e ele se posiciona né a posição dele ela é muito clara ele é um estruturalista né então é nessa perspectiva então nessa perspectiva de transmissão do que é daquilo que não se diz né da ordem do impossível transição daquilo que não se diz e na perspectiva da segunda metade do século XX né no contexto do estruturalismo que eu situo o tema a temática né da transmissão que eu trouxe pra trabalhar com vocês hoje eu preparei um texto eu não quero me soltar muito do texto não apresentei só esse preâmbulo pra não ficar tão longo tão extenso mas e eu consegui trazer a argumentação mas a gente se abre pra outras perspectivas na hora do debate é bem qual o elemento quando a gente então fala de ensino né e transmissão da psicanálise é o conceito com o qual Lacan assegura a transmissão da psicanálise então é um conceito que ele propõe que é o conceito de matema o que seria matema então nessa perspectiva aqui do do ensino de Lacan né o ensino da psicanálise proposto por Lacan é o matema é uma escritura uma composição de símbolos escritos que se transmite a proposta né é de que se transmita integralmente apesar dos diferentes sentidos possibilitados pela sua leitura sendo deliberadamente destituído de conteúdo leva a atribuição de qualquer conteúdo assim ele foge as limitações das relações semânticas governadas pela estrutura da linguagem tradicional com o matema Lacan procura trabalhar o significante cada vez mais puro e Miller ele é um Jacala Miller ele é um comentador não só comentador ele é comentador ele faz a transcrição dos seminários ele é uma pessoa de bastante referência para Lacan e ele ele diz o seguinte que é importante lembrar que nesse sentido é só se quem isola o significante paradoxal que é o significante que não significa nada a busca do significante sem significado pode ser demarcada pela letra e nesse sentido a empreitada lacaniana se dá por imprimi-la ao discurso psicanalítico essa referência lógica do significante mantém o matema então esse conceito onde ele circunscreve qual é o contexto desse conceito como eu já anunciei é o contexto do estruturalismo e a opção lacaniana pelos matemas ela se apresenta como um esforço e aí eu cito outro comentador né importante linguista e filósofo Jean-Claude Milner para Jean-Claude Milner num texto um livro bem importante que ele escreve sobre Lacan muito interessante que se chama A Obra Clara ele diz que o Lacan ele é não só um estruturalista que o estruturalismo ele ficou na década de 50 60 quando ele propõe e vai definindo os matemas que é na década de 70 segundo Milner o Lacan ele passa a ser hiperestruturalista não só estruturalista mas hiperestruturalista como se os matemas aumentassem a sua condição de lógica estrutural de pensamento estrutural então a proposta do Lacan pelos matemas é um esforço para formalizar um esforço hiperestruturalista para formalizar o real segundo a leitura de Jean-Claude Milner Alain Badiou que foi meu orientador é filósofo de referência para mim Alain Badiou ele é filósofo da matemática ele é platônico e também é filósofo que trabalha filósofo da psicanálise por assim dizer ele escreveu um textinho pequenininho junto com a Bárbara Cação eles escrevem muito juntos os dois que se chama Formile de Leturdia ou então a tradução deve ser Fórmula do Aturdido e aí nesse pequeno livro a parte do Badiou ele comenta o esforço de Lacan para formalizar o real nessa proposta de transmissão e aí segundo Badiou essa proposição constitui todo o real do inconsciente como impossível a proposta das fórmulas desde o texto do Eturdia e acrescenta que então nesse período do início da década de 70 nesse período a proposta lacaniana é de demonstrar o real impossível de duas maneiras a primeira como impasse na formalização que é uma coisa que a gente vai trabalhar aqui resultando que a transmissibilidade possível do real se daria por meio do matema então isso que eu estou tentando mostrar aqui e desenvolver um pouquinho aqui pelo menos minhas reflexões sobre o assunto então a primeira é o impasse na formalização e a transmissibilidade possível se daria pelo matema e a segunda então são duas formas que nesse período dois esforços né de formalização desse período e a segunda seria segunda forma de demonstrar o real aí seria mais no nível não da 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 formalização mas o nível de demonstração se daria pela dimensão do ato analítico que marca o final de análise e o passe seria o modo pelo qual se dá a transmissão então eu vou trabalhar esses essas duas formas que o Badiu comenta no textinho dele então passe se alguém nunca ouviu falar essa expressão eu vou explicar um pouquinho do que se trata pelo menos dar alguma noção então primeiro modo primeiro modo de transmissibilidade a transmissão via os matemas então o primeiro procedimento para isso é o ensino cuja base é os matemas e o objetivo então seria o que? a transmissão de um saber saber qual do inconsciente Jean-Claude Milner no livro já citado ele caracteriza a proposição lacaniana dos matemas como doutrina pois no seu entender a construção da noção de matema visa particularmente a proposta do ensino então como é uma proposta de ensino ele coloca como doutrina sendo assim o matema lacaniano tem essa característica de promover o ensino da psicanálise e é pela letra que o Lacan ele vai se aproximar da matemática e do ensino da matemática as letras implicam um procedimento de destituição do sentido então a matemática a qual ele se interessa é a matemática da lógica matemática a partir de Freire as letras que implicam um procedimento de destituição do sentido sem impedir a instauração da verdade Lacan anuncia de fato que a lógica matemática transforma a verdade em valor vazio segundo ele próprio eu digo eu repito aos montes a verdade pode-se apenas meio dizer isso quer dizer confirmar que só tem verdade matematizada tá então a gente vai é lógica do significante mas é lógica do significante que se aproxima do ensino da matemática é nesse sentido que ele afirma que o seu matema se relaciona à verdade verdade disjunta do saber estabelecido sobre a verdade então o matema ele tem duas características então uma em relação ao ensino e outra em relação à verdade e o Lacan ele tem uma proposição sobre o matema desse período né dessa década que ela é muito citada é uma referência importante quando ele diz o seguinte é a formalização matemática é nosso objetivo nosso ideal por quê? porque só ela é matema quer dizer capaz de transmitir integralmente que essa é a proposta dele transmissão integral é a formalização matemática é da ordem da escrita mas que só subsiste seu emprego para apresentá-la à língua que uso é aí que está a objeção nenhuma formalização da língua pode ser transmissível sem o uso da própria língua é pelo meu dizer que essa formalização ideal metalinguagem eu a faço existir retomando a segunda parte da afirmação de Lacan acima referida nós podemos observar que no momento em que enuncia que a formalização não pode passar do dito para ser transmitida ele fixa os limites dessa referência então em um seminário que o Lacan ensino dele ele dividia em duas modalidades uma era escrita textos escritos e outra nos seminários na universidade que ele dava então quando a gente fala seminário então é a parte oral do ensino dele no seminário Lenon de Per ele declara que em comparação com as ciências do real a matemática entre outras os seus matemas seus matemas lacanianos são da ordem do dizer ou ainda ele acrescenta do dizer verdadeiro essa afirmação surge do fato que os matemas não são puramente da ordem da escrita assim a gente segue Lacan quando ele enuncia no Eturdi que seu matema se inscreve como impasse do matematizado do mesmo modo que é da matemática que Lacan toma sua principal referência para os matemas é justamente em relação a essa disciplina que o matema lacaniano se apresenta como um impasse um impasse no matematizável Lacan ele faz muitas vezes alusão as diferenças entre os seus matemas e a matemática ele a referência ele visa como referência para os matemas a linguagem formal da matemática mas suas afirmações também distinguem mesmo se aproximando ele se distingue da matemática e aí ainda citando Milner que atenta essa questão esclarece que no matema Lacan retoma tudo do paradigma matemático salvo precisamente a dedução isso quer dizer que Lacan se interessa a formalização matemática excluindo o cálculo local pois quando ele não admite a dedução ele se distancia do corpo científico da matemática assim longe de ser um paradigma da matematicidade o matema de Lacan indica os impasses do matematizado os matemas da psicanálise a proposta deles então é a transmissão como eu disse no início para transmitir aqui com a proposta de transmitir justamente aquilo que não pode ser dito de modo nenhum por isso a ideia da escrita por isso a ideia da lógica simbólica da lógica matemática e aí no Eturdi ele precisa e isso ajuda muito a gente é a conquista da análise ter feito matema quando a mística anteriormente testemunhava sua prova apenas fazendo o indizível então se o matema ele ele está lá porque algo não pode ser dito aí ele diz que o matema ele substitui a mística porque a mística né a famosa frase do Wittgenstein sobre aquilo que não podemos falar devemos nos calar né fazer o indizível esse enunciado confirma que sua proposição se distingue da posição mística independente do fato que tanto Lacan quanto os místicos testemunham a prova de um indizível os matemas lacanianos então permitem esse gozo gozo místico né que se mostra de outra ordem e com os matemas esse gozo que é de outra ordem ele pode se tornar abordável e é por isso que eles têm essa função de transmissão aí são o ponto o primeiro ponto da afirmação lá de Badiou os matemas como elementos né para a transmissão desse impossível né impossível de ser dito o outro então é o ato analítico com o Paz e para isso o Lacan em 1967 é quando ele funda a escola de psicanálise dele é ele é um texto muito bonito que se chama ele escreve um texto ele funda com esse texto que se chama a proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da escola e nessa proposição ele diz assim que a escola que ele está fundando então ele está fundando uma escola né então estamos falando de transmissão de ensino ele está fundando uma escola ensino de que? de psicanálise como se ensina psicanálise então como se transmite psicanálise é ele é ao fundar essa escola ele disse que essa escola tem dois pilares um é o cartel e o outro é o passe e eles se entrecusam porque para ter passe tem que ter cartel né cartel é um pequeno grupo que seria pequeno grupo de estudos mas ele detesta que se chama assim grupo né por isso que ele deu esse nome de cartel em que de três pessoas no mínimo cinco no máximo e tendo mais um que ele chama mais um que é alguém que vai fazer o laço com a escola e aí por isso que em termos educacionais é uma escola aberta porque não tem programa então essas três ou cinco pessoas vão se reunir vão decidir sobre o que vão estudar e a outra que está acompanhando lá que seria o mais um ele vai esse mais um vai fazer o laço com a escola para publicar os trabalhos e tal e nesse pequeno cartel essa forma de estudo esse grupo passaria por dois anos fazendo isso não mais e aí depois eles iam se desfazer e aí propõe eles iam propor outros estudar com outras pessoas e isso é interessante sabe eu já usei essa metodologia no mestrado isso funciona mesmo funciona mesmo eu usei no mestrado e na psicanálise em perspectiva publiquei trabalhos dos meus alunos com isso sempre eu às vezes dava uma disciplina e aí depois continuava formava um cartel com os alunos que estavam interessados e aí a gente ia elaborando os textos dos alunos funcionava e usei também em graduação naquelas disciplinas que a gente tem que dar a metodologia da pesquisa e tal eu fazia essa proposta do cartel e sempre funcionou sempre funcionou funciona muito bem é uma forma de transmissão assim muito eficaz isso no que diz respeito ao cartel agora para comentar o que o Badiu trouxe eu vou falar do passe eu estou ultrapassando o meu tempo pode ficar tranquila Cláudia é se for você me avisa tá tá bom vou deixar quanto a segunda forma de demonstrar o real apontada por Alain Badiu em seu texto a referência é o procedimento do passe procurando avançar nas questões que dizem respeito a formação do psicanalista e especificamente na problemática do final do análise Lacan traz uma inovação na criação de sua escola que é o dispositivo do passe que foi introduzido nessa proposição e foi concebido o passe como um lugar de aprendizado sobre o que é o final da análise e aí cito Lacan ele diz essa sombra espessa que encobre a junção de que me ocupa aqui aquela em que o analisante passa a analista ela por isso que passe ele troca daquele que é analisante e agora ele vai trocar de posição e vai ser analista é ela que nossa escola pode empenhar-se em dissipar Lacan ele prioriza o saber na formação que a escola dispensa nessa passagem do analisante analista ele localiza nessa passagem uma sombra espessa desejável que seja diluída com isso sustenta que se pode aprender com o que se encontra nesse ponto de passagem como um problema como um impasse lá o mesmo impasse lá do matema a gente tem aqui então no passe a gente tem um impasse o seu projeto de institucionalizar o dispositivo do passe foi concebido como um testemunho da solução da questão do final da análise evidenciado como uma passagem um atravessamento onde se dava a separação do outro grande outro como ele coloca esse grande outro é entendido como o lugar onde habita a linguagem e para onde o sujeito dirige sua análise nesse contexto o que Lacan traz de novidade no tocante ao final da análise proposto por Freud é a contribuição da escola na formação do psicanalista indissociável de um ensino voltamos a questão do ensino quer dizer nunca saímos dela o segmento relativo ao ensino encontra-se em várias passagens da proposição dentre eles destaca-se o momento onde se encontra o que está em jogo na escolha decisiva dos analistas da escola aquele que passou fez a prova do passe pode haver algo que está em jogo que vale a pena para alguns a ponto de esliceira essencial e este é o meu ensino a consideração do ensino no interior da escola freudiana de Paris é mais uma vez enfatizado por Lacan quando enuncia que nenhum ensino fala do que é a psicanálise isto é que o rateio o fracasso é inerente a esse ensino eis então um paradoxo a formação de um psicanalista na escola passa por um ensino que por outro lado fracassa ao tentar dar conta do que seria uma psicanálise e é justamente aí que Lacan lança a mão da noção de paz desse modo o não cessar de praticar o ensino repercute o necessário do não cessar de fazer o paz interrogar o final de análise a partir de uma satisfação convém então interrogar o final de análise a partir de uma satisfação que convém é aprender que a operação analítica é uma operação de redução desde lá dos matemas a gente está com essa ideia de redução lá era a redução do significado redução que deixa restos paleia e afirmar que então a experiência analítica visa reduzir no sintoma a sua parte mais íntima a parte mais estrangeira a saber seu modo de gozo que né Mário falou né explicou pra gente é para além de todo deslocamento da produção de sentido imaginário pode ser que a partir do último ensino de Lacan ocorre uma inadequação entre o sentido e o real isso quer dizer que há uma distância entre o que se reduz como pouco de sentido e o que fica como inexprimível dessa maneira no intratável pelo deciframento emerge um resto incurável um dejeto uma paleia nós temos então do lado do sentido um saber que é apenas suposto e eminentemente variável e do lado do gozo um acontecimento de corpo né acontecimento também como o Mário falou o que chamamos habitualmente sintoma é uma formação do inconsciente de parte significante é o que resta do sintoma no final da análise orientada para o real ele não guarda mais nenhuma mensagem codificada ele é apenas um modo de gozo acéfalo é o sintoma que aparece no final de uma experiência analítica incurável ele inclui o real ele designa unicamente o gozo próprio é o sintoma gozo que resta opaco para o sujeito precisamente porque exclui o sentido não há nenhuma palavra para o dizer nem mesmo alguma forma para escrevê-lo e aí ele cita o cicute paleia a passagem e aí o lacan a passagem do psicanalizando a psicanalista tem uma porta cujo resto que faz sua divisão é a dobradiça pois essa divisão é a do sujeito cujo resto é a causa cicute paleia como Tomás diz de sua obra no fim de sua vida como o ester a referência ao cicute paleia é marca uma virada na obra de Tomás de Aquino pois paleia significa a obra inteira oh me desculpe paleia designa a obra inteira é toda obra que se torna nada ou se coloca no lugar de objeto que é o objeto causa nos termos de lacan a dobradiça que ninguém percebe permite a passagem pela porta tudo a obra toda supõe o nada paleia e o psicanalista surge a partir dos dejetos do cicute paleia o analista é o produto de uma experiência de análise e para prová-lo Lacan propõe o dispositivo do passe o analista só surge a partir da experiência de sua própria análise então você só tem transmissão da psicanálise pela análise no momento da passagem do psicanalismo e mesmo assim psicanalizando ao psicanalista acontece um ato tal ato o ato analítico implica uma redução da ordem do pensamento um silêncio o analista é a consequência do resto segundo o François Ragnon comentando a referência a ênfase que o Lacan dá ao cicute palais que seria então uma falha na perfeição de um sistema muito bem montado pois a suma faz exatamente a soma de todas as questões e nada resta de fora Lacan traduz a palavra paléia por esterco estrume em referência à ideia do dejeto que vai para o lixo contudo devemos lembrar que essa é a experiência mística que garante a santidade a Tomás de Aquino pelo concílio de Lyon convocado por Gregório X no cicute paléia o resto que o fez santo na emergência de algo novo sempre tem um resto não é possível pensar nada de novo sem o resto do que passou Lacan cita a experiência de Tomás de Aquino no momento que propõe o passe como pilar do seu ensino sobre São Tomás ele enuncia encontre-me um analista desse gabarito pois na comparação entre o analista depois do passe o cicute paléia pode-se entender que o analista advém como dejeto da operação analítica o cicute paléia resume o percurso da experiência da análise a experiência de uma análise ao seu final então aí é o outro então os dois comentários as duas referências que o Badiu faz foram os comentários que eu fiz que eu encontrei para poder perceber e aí no Seminário 23 que é 74, 75 Lacan retoma algumas proposições dispostas no Seminário 20 que é de 73 então o Seminário 20 ele faz a proposta dos maternos e o Seminário 23 ele traz ele faz umas considerações sobre o que ele pensava naquela época ele faz tipo uma revisão do pensamento dele dentre elas ele faz uma revisão do que justamente do ideal do matema por meio do qual a transmissão se visa como vimos de forma integral então no Seminário 23 Lacan propõe que aquilo que o ideal do matema que era que era a transmissão integral para ele não abarca o real do seu ensino tá então o matema ele não dá conta daquilo para o qual ele foi proposto com a ideia com a ideia de que só atingimos e aí o que que ele desenvolve nesse nesse seminário de 23 que a gente não consegue a transmissão integral do real e a gente só consegue atingir pedaços do real então nesse sentido que a gente só atinge pedaços do real o ideal do matema se qualifica apenas como pensamentos sobre o real sem realmente atingi-lo porque o real não se liga sendo assim o ideal do matema formalizado no Seminário 20 é revisto a partir dessa nova perspectiva sobre o real que não cabe nas referências lacanianas ao estruturalismo nem ao hiperestruturalismo do ideal do matema tal como vimos que nomeia Jean-Claude Minnet a ideia é limpar a linguagem de sua estrutura então no Seminário 23 se ainda ele tinha estrutura no Seminário 20 seria o ápice onde ele limparia todo o significado todo o sentido e ficaria só com a estrutura no Seminário 23 ele quer acabar com a estrutura até com a estrutura sem suporte acabar com o suporte e levar a proposta da estrutura nesse momento como elucubração de saber isso é o que? é dizer que a linguística é só gramática e no Seminário 23 ele fala que o que ele propôs sobre o impossível e sobre os matemas segundo ele são da ordem da elucubração do saber e são da ordem do saber sobre não é o que ele tinha imaginado como transmissão integral então é que é Lacan revendo Lacan com essas considerações ele revisa seu próprio pensamento e o ideal da transmissão integral sua perspectiva muda não se trata mais de transmissão integral pela via da lógica mas sim de acesso a pedaços do real que ele condensa na proposta de um pequeno texto chamado Joyce e o sintoma a dizer que o real é sem lei o real sem lei é um real fora do sentido do saber assim o puro real sem lei coloca em questão o que faz sentido e o que faz saber e segundo Jacqueline Ler ao comentar essa proposição lacaniana dos real sem lei nessa via que Lacan encontra o seu nó como a perspectiva de fazer escapar ao sentido e ao saber Lacan abaliza o seu ensino nas três categorias de real simbólico e imaginário e esses três registros eles aparecem de tal forma intrincados que cada um possui as características dos outros dois e para se fazer entender ele usou uma figura topológica o nó borromiano que é o qual o Jacqueline Ler faz menção nesse nó no qual cada um dos anéis contém parte dos outros dois e se um deles se parte o nó se desfaz e aí ele cita o Lacan ele diz o seguinte o nó borromiano consiste estritamente no seguinte em que três esse é o mínimo lembra lá do cartel três é o mínimo né se são desatados dois anéis de uma cadeia os demais continuam atados no nó borromiano se de três é rompido um ficam livres os três o que é surpreendente e esse é um fato de consistência é que podemos colocar um número infinito de anéis e sempre será verdade que se se rompe um desses anéis os desmais todos por numerosos que sejam ficarão livres e ele aí nesse sentido ele toma o nó esse nó borromiano como paradigma do real sem lei enquanto ele desafia a elucubração de saber pela via do simbólico e desafia ao mesmo tempo a manipulação do imaginário trata-se de um convite feito por Lacan a pegar o nó como tal a tomá-lo nas mãos e não a concebê-lo ou elucubrar sobre o nó representa o que surge no buraco do saber né aquele que a gente não consegue dizer aquele impossível e nele o fazer toma frente diante do saber é um saber investido no fazer como saber fazer e os finais de análise são trabalhados então na perspectiva do saber fazer com os pedaços de real atingidos nas análises bem esse é a a minha o textinho que o textinho que eu elaborei e para falar um pouco desse real da transmissão do ensino e como a gente lida com isso no campo da psicanálise via lacan muito obrigada pela paciência e pela disposição estou aqui para podermos conversar e dialogar muito obrigada obrigada por uma excelente exposição a gente com certeza vai ter uma uma boa discussão eu vou pedir para o para o Alfredo então Alfredo que começasse a discussão né e os que já se inscreverem no chat só indicar o nome quem quiser colocar uma questão um apontamento e aí eu estou falando e o Alfredo também vai me ajudando aqui no chat chamando o pessoal que quer se inscrever tá ótimo Poliana o que fazemos? vamos até as 10? tá bom ótimo obrigado Mário obrigado Cláudia tenho o papel de de debatedor que eu não gosto muito nem de bater nem da dor mas preferia baixador sim uma palavra meio rioplatina mas ainda tem dor mas prefiro então repentista se soubesse poesia né pra interlocutar com vocês um pouco as suas falas gostei do ouvir do Demócrito porque o Demócrito como você falou Mário é um um desses presocráticos pouco valorizados né mas quem o coloca o Renascimento o destaca um pouco assim na arte mas o Robert Burton nessa Anatomia da Melancolia ele o coloca como uma das suas personagens principais e ele fala no nome de o Burton se coloca com o nome de Demócrito né e ele faz o contraponto entre Heráclito e Demócrito né e Demócrito assim como você falou é o primeiro que evidencia essa essa contradição que se torna revelação e então é bueno vale a pena visitar esses aí mas eu queria retomar um ponto né que aparece na fala dos dois e muito especialmente a Cláudia quando fala da transmissão e desse lugar em comum eu falo com sotaque e também ouço com sotaque e ouvi com sotaque que o Mário falou que partilhamos coisas em comum mas eu ouvi incomuns não são muito comuns e realmente partilhar né essa tentativa né de aproximação e de enriquecimento mútuo entre filosofia e psicanálise é um privilégio tanto a filosofia e por isso que a psicanálise consegue conversar com a filosofia e não consegue conversar com a medicina da mesma maneira e porque a filosofia tem esse espaço né de abertura de falta né que a psicanálise também tem de um modo próprio de saber é não dogmático se espera e então por isso é se pudesse ouvi-los um pouco mais sobre essa relação entre saber e verdade que é algo que move desde o primeiro momento a filosofia e move desde sempre a psicanálise e e o próprio Lacan né no no seminário 17 né o reverso da psicanálise fala desse problema do saber e da verdade no discurso e bueno sabemos que estamos avançados no horário e e podemos ficar três dias com isso mas na medida do possível se pudéssemos fazer alguma distinção entre saber e verdade mesmo dentro da filosofia e da psicanálise quem quer começar você quer começar Cláudia é eu tô é pois é a questão do saber e da verdade é no caso do Lacan assim ele tá sempre envolvido né mas a a a verdade ele eu acho que eu até citei ele fala assim a gente não consegue dizer toda né que a verdade ela estaria no como o Mário falou ela estaria no lugar da mulher e tal que você no lugar que ele considera mulher que é é uma categoria né quando ele fala mulher é uma categoria de discurso né é e a e você não atinge do jeito que você não a mulher assim você não atinge a mulher que ele coloca assim não existe né você não consegue a verdade também não e é a mesma postura da filosofia né a filosofia a busca pela verdade e você não atinge porque se você atinge ela acabou né ele ele vai nessa perspectiva agora o problema dele é a construção de saber para isso né esse que é o problema dele e ele vai bem na perspectiva é do Wittgenstein né tanto que vocês viram que eu coloquei lá é a questão da mística né a é esse saber sobre ou a escada né ou a escada que se que se constrói a escada que se constrói e joga fora né lá no Wittgenstein ela você pega você sobe e aí você joga fora é ele vai nessa mesma esses matemas dele são essa escada é essa escada é que ele vai ele pega e depois ele tem que jogar fora ele tem que jogar fora é porque é ele não conseguiu atingir a verdade né ele não não consegue não consegue que ele queria a transmissão é a transmissão integral ele queria a verdade né com aquela transmissão integral queria a verdade então pela via daquela linguagem lógica é ele é teria acesso à verdade né e aí ele vê que não dá não dá ele não consegue não consegue eu me lembro que teve um amigo meu quando a gente estava estudando né trabalhando um pouco sobre esses matemas é é um colega meu da filosofia que não entendia de psicanálise ele falava assim mas então o psicanalista e o psicanalizando eles ficam lá diante de um quadro fazendo fórmulas matemáticas ele que era mais ou menos assim teve uma época que o final de análise das pessoas elas queriam fazer uma fórmula sabe uma fórmula que mostrasse como elas conseguiram ultrapassar a questão dela a verdade do caso né como elas conseguiram é ultrapassar aí não deu certo aí os relatos eram eu sonhei com a fórmula e a fórmula foi embora era até divertido e seguindo porque eles estavam seguindo essa questão do ideal do matema né e aí o Lacan durou o que? ele demorou muito tempo até chegar aquela formulação e em dois anos assim ele joga fora ele vai eu acho que no próprio quando ele no próprio no seminário 20 ele já começa com os nós e aí os nós é uma coisa muito dessa topologia ainda é matemática né mas ela ela é muito de manipular e ele fala que esses nós é o nós seria quando o imaginário passa pelo simbólico e esbarra esbarra com simbólico esbarra com real quando vai se encontrando alguma coisa acontece você pode ter alguma noção você pode ter alguma noção e aí é isso né assim nessa perspectiva que eu trouxe do que eu trouxe eu posso te responder isso assim que ele vai construindo para poder lidar sabendo que de alguma forma o real está ali igual aqueles físicos né quânticos que eles eles montam aquelas máquinas assim eles sabem que tem alguma coisa ali e que a máquina aqueles computadores vão captar alguma coisa que está ali está ali alguma coisa mas eles não têm acesso não têm acesso né então mais ou menos nessa perspectiva que eu que eu respondo obrigado Cláudia Mário tu tem alguma coisa para colocar abre o microfone por favor aí então veja me parece que o intento fundamental de Freud que vem do campo da ciência da medicina e de toda a proposta de tratar as coisas de modo científico que Freud introduz no campo da ciência aquilo que era deixado no campo do chamado obscurantismo então aquilo que era deixado para as videntes para os adivinhos para a religião para as crenças Freud puxa isso e toma como uma questão que cabe a ciência dar conta disso e essa é a grande aproximação de Freud com a filosofia e para Freud fazer isso ele vai se utilizar dos recursos de Aristóteles que ele seguiu os cursos de um grande aristotérico da época que foi brentano né então Freud tem um movimento de enfrentar coisas do humano que ficavam relegadas a um campo fora da ciência obscurantismo que é os sonhos que é o que acontece conosco as neuroses etc né então essa é a primeira questão e Lacan está sempre também nesse embate contra o obscurantismo né então isso me parece uma coisa muito importante então esse 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 mundo essa cena da noite que nos nos acossa nos perturba né Freud traz isso para o campo da ciência né assim Freud faz isso com a noção do que nos move sem que saibamos o que é que ele chama de pulsão né como dar conta de um modo com noções com conceitos como dar conta disso e Freud diz o que eu tenho é a minha mitologia né e a minha mitologia Lacan não deixa de fazer a sua mitologia então toda a teoria de Lacan ela tem essa 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 face mitológica essa face de de incerteza né então essa é a primeira coisa para mexer com esse aqueronta como diz Freud né citando o poeta como mover isso como mover isso essa é a questão se isso é transmissível se é um ofício que eu posso pegar o aprendiz e dizer faça assim assim assado não por quê porque o psicanalista mexe com isso implicando todas as suas tripas né todo o seu corpo toda a sua história todo o seu sintoma né e justamente o sintoma de Lacan é que está presente todo o tempo né então e por isso que Lacan vai pegar essa história de Tomás de Aquino que no final da vida ele diz para o seu o seu escriba tudo que eu fiz isso aí tudo se cut palha nada mais né porque o saber que eu construí não dá conta não dá conta né é a meia verdade o meio dizer bom para ver qual é a dificuldade da transmissão dessa prática Lacan inventou muitos neologismos talvez em vez de dizer inconsciente ele diz faletra né parletra uma fala que é letra mais do que ser né uma fala que é letra porque a letra é que permite localizar esse ponto impossível não e a letra incide justamente isso que ao ouvir não dá para decidir se é incomum ou incomum justamente isso é incomum o que que é o incomum é isso que acossa de uma maneira própria cada um de nós e que o outro sabe um nadinha disto e não mais né então Lacan inventa um outro uma outra palavra que que foi muito muito importante para a posição desse que se submete a uma análise que ele inventou esse termo analisando né que em português teremos que dizer analisante para não anular o neologismo de Lacan porque se colocamos no gerúndio destruímos a invenção de Lacan porque um gerúndio é passivo né e significante essa terminação em português é uma posição ativa né então essa essa esse intransmissível é o que fazemos com ele Lacan diz iliac se debruyer temos que nos virar né temos que nos virar é o que fazemos com a nossa com o nosso sintoma né o nosso impossível ou seja o que nos acossa e sabemos bem dele nos nossos sonhos nos nossos pesadelos e no nosso cotidiano que Freud diz o traumático que está sempre em nós né não para é o nosso traumático que podemos transmitir o pior de nós mesmos né estranho né tá obrigada desculpa oferece fala só queria avisar sobre as questões aqui no chat o Luiz já tinha colocado uma questão né e eu também me inscrevia não sei se você quer finalizar por favor Colena tá o Luiz já colocado uma questão né que é justamente sobre sobre isso né o Mário finalizava a questão impossível do intransmissível né e aí ele coloca aqui essa questão né mas se tem aquilo que é do nível do impossível né por que que a gente continua tentando né então a questão é de saber por que continuamos tentando escrever falar sobre o impossível sobre o inconsciente sobre o real importa mesmo é mais a experiência da escritura do que o que fica escrito então essa é a questão dele né por que que a gente continua tentando se é sempre uma experiência frustrada né a minha questão eu vou aproveitar já colocar num bloco por conta da hora né a gente já tá quase com 10 horas aí ela é também essa questão do problema que coloca né o não dito na filosofia porque a filosofia ela sempre se caracteriza né um dos principais objetos aí da filosofia justamente essa busca pelo universal né a busca pela universalidade e eu acho que a psicanálise ela coloca esse problema do não dito também como o problema da diferença da disparidade o problema dessa desse insucesso que é essa busca do universal né o que pode ser essa busca do universal então eu queria aproveitar e colocar um problema assim que eu trabalho bastante na filosofia política né e que o Rancière ele coloca na mise-en-tente e coloca em algumas críticas que ele faz né por exemplo a luta por reconhecimento do Axel Honneth mas essa é uma crítica também que os franceses colocam né de modo geral e também outros né como o Gizek o Safar que aqui no Brasil também coloca esse problema o Badiu também coloca em outros termos né mas é justamente digamos assim essa busca pelo universal e os problemas que isso coloca e aí o Rancière ele fala que os alemães né e falando sobre diretamente o Axel Honneth também o Habermas eles têm o medo da relativização do universal né e ele fala que para os alemães então como para o Honneth para o Habermas a luta pelo reconhecimento seria sempre uma luta na qual os sujeitos já estão postos já estão constituídos e essa luta por reconhecimento ela consistiria justamente numa tentativa de se chegar a um consenso através de um diálogo racional né pelo reconhecimento e pela inclusão de um certo grupo ou de um sujeito em um status aí de pessoa jurídica né gozando de certos direitos civis, sociais, políticos ou então numa luta por um alargamento desses direitos modernos mas seria sempre esse exercício né para o Habermas Honneth esse exercício de um entendimento e aí o Lanciere vai colocar que a política né a luta por reconhecimento ela se caracteriza justamente por uma mesontonte que seria um insucesso né um constante insucesso um fracasso no entendimento e eu acho que é muito interessante que ele coloca e esse livro de 95 né a mesontonte ele faz uma distinção não sobre o que é dito e o que não é o não dito né e aí eu queria saber a opinião de vocês dois sobre isso porque ele coloca então essa luta por reconhecimento em outros termos né ele fala e vai criticar então a tradição da filosofia política desde Platão mas também já o Aristóteles quando ele retoma essa essa diferenciação que faz o Platão entre o logos né aquilo que é discursivo e aquilo através do qual nós vamos atingir ou buscar o universal a verdade o bom o bem o belo e o que é simplesmente a foné né que é um som que é compartilhado tanto pelo humano racional né quanto pelos animais e aí está incluído também o escravo né a figura daquele que está excluído então do domínio daquele que tem o domínio justamente do do logos né então ele faz essa distinção não sobre aquilo que é dito que não dito mas sobre um barulho que é do nível do animal né ele fala de gemesimão ou de um gemido né algo que não é articulado ou que não é reconhecido como racional e o logos que é aquilo que é reconhecido como racional né então tem aquele grupo tem aqueles sujeitos que dominam algo que é uma linguagem que é reconhecida como racional né aquilo que é instituído como o reconhecido racionalmente politicamente e aí tem o domínio daquele daqueles que simplesmente fazem um barulho né fazem um gemido que é do nível do incompreensível que nós não conseguimos então compreender como o que é racional então ele faz essa distinção né pra ele então é essa ele vai pensar então a luta por reconhecimento não como esse essa atividade do entendimento comunicativo racional mas como um reconhecimento do tor né do do torto né da assimetria e justamente o reconhecimento da existência de um grupo que não domina o logos né ou aquilo que é reconhecido então eu queria saber né o que vocês acham dessa proposta do Ranciere dessas categorias né que ele que ele que ele utiliza que ele utiliza não né que ele ele retorna o Platão Aristóteles pra fazer essa crítica né entre logos e foné e vai além então quer dizer vai além do Badiou né que fala sobre essa necessidade de superação do desejo do ocidente de tornar o impossível possível mas o Ranciere ele tem essa proposta a partir dessa dessa diferenciação eu queria saber então é do domínio da linguagem né mas aquilo que é racional é reconhecido como racional e aquilo que é reconhecido como animalesco né como um mero gemido bom a tua questão é vasta né a análise é uma experiência de fala não e cabe a pergunta o que que implica falar o que que implica falar é um bebê para entrar na fala comum ele tem que suportar a perda de um gozo suposto né então entrar na condição humana que é falar né isso é experiência de análise é uma experiência de fala implica suportar restrições né não é um laissez-faire implica poder se se haver com o que eu digo né poder se implicar no que se diz né isso é a dimensão do desejo isso implica uma restrição de gozo né e eu falar implica eu me dirigir a um outro o outro que me ouve e o que está para além desse que me ouve né então é isso tudo é a nossa dimensão de nos apropriarmos do que implica sermos humanos a nossa humanização né então alguém pensaria que ah que quanto é o desejo e o resto né isso é um é um engano é uma uma má visão do que que é o a experiência de uma análise né mas o que visa é justamente o sujeito poder lidar de um modo diferente com a sua cena da noite com o que o assombra né e com esse impessoal que o comanda né e que é essa esse recurso né de se deixar atravessar por esse objeto por esse objeto que não dominamos que é a voz né que é a voz que veiculamos no que dizemos que há uma chance de lidarmos de um modo diferente com isso que nos atravessa né que Freud chama esse pulsional né de podermos fazer outra coisa com isso por isso que análise é é sempre eu poder ouvir no que eu digo outra coisa né alguém dizer em comum e eu ouvir em comum que coisa maravilhosa né que diz opa e o que é o em comum né e é muito interessante que Lacan nos mostra né que são as formações do inconsciente que nos abrem isso e a mais genial delas é essa operação de pura fala que se chama o xiste né e um xiste exitoso que coisa maravilhosa nos permite lidar diferentemente com aquilo que pareceria que não tínhamos mais nada a fazer né está claro que a nossa singularidade ela está sempre imersa na cultura no social né então a nossa condição humana né implica o singular e implica como podemos estar na polis né o social né que Lacan teria dito em algum dia mas se deprende que o inconsciente não é coletivo ele é social é bem diferente né enfim desde Platão né que entende que o que nos constitui é um aparelho né que tem três faces né Aristóteles mantém Freud mantém isso e chama consciente pré-consciente consciente depois o eu isso super eu e Lacan mantém é sempre uma articulação de três coisas dissimétricas dispares a pretensão de eu ter um saber que dá conta de tudo consistente que Lacan chama imaginário a nomeação que a palavra é sempre insuficiente é furada e o impossível de ser dito mas que não para não cessa de não se escrever ou seja está sempre insistindo né como compor essas três coisas dispares que nos constituem ou enfim de maneira mais simples Platão tentou resolver corpo e alma né até hoje é o nosso drama como é que somos parasitados pela linguagem que domina o nosso corpo corpo e linguagem né estamos sempre tecidos por coisas incomuns que não tem nada em comum estranho né somos bichos incomuns posso falar posso hoje sim a a a resposta né do Mário ela é assim perfeita tem muito pouco a acrescentar só a minha o meu modo de ver eu acho que quando ele fala de humanização assim muito importante tudo que você disse os sons e tal é eu sabe eu fico já há muito tempo eu me perguntei né já me perguntei por que falar eu até trabalhei com um personagem que é a Cassandra é que ela tem um poema né sobre ela do 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 por que falar sabe por que por que ficar tentando falar aquilo que não dá pra falar e que ninguém quer escutar né durante muito tempo eu me perguntei e aí ia tentando porque você continua tal como personagem você continua tentando falar a gente continua tentando eu pelo menos continuo tentando falar e a gente fala e ninguém escuta a gente fala é igual aquele o sonho do Freud né que o pai não vê não vê que estou queimando né o sonho o sonho do filho morto né não sei se vocês conhecem que o o pai tava velando o filho e o filho morto né e aí ele adormece e a vela começa a pegar no corpo do filho e aí ele acorda com o filho levantando sentando o filho morto levantando sentando e dizendo pai não vê que estou queimando e aí ele acorda assim que é e é mais ou menos isso eu quando as meninas estão sendo estupradas nos condomínios eu me pergunto vocês não estão vendo isso não estão vendo quando as mulheres estão estão sofrendo violência doméstica tá mais perigoso pra mulher ficar dentro de casa do que na rua vocês não estão vendo isso vocês não estão vendo isso sim eu fico igual o pai não vê isso que estou queimando entendeu vocês não estão vendo isso sabe o que que é isso como assim sabe como assim isso é admissível isso não é admissível não é como o Mário disse tem que ter humanização isso não é admissível sabe e quando vocês quando vocês né traz o rancier né no debate na questão do reconhecimento eu fico gente quando eu fico eu penso lá aquela dialética aí eu fico eu eu apresentei um trabalho final de semana por um congresso de psicanálise assim um pequeno uma jornadinha uma coisa simples de psicanálise e o título do trabalho foi por que tem que ser assim sabe mas por que tem que ser assim por que assim sabe é é é esse reconhecimento que não há esse reconhecimento que não há por que as coisas acontecem dessa maneira assim eu sempre me pergunto e sempre quis falar e ninguém quer ouvir ninguém quer ouvir tá nem só os médicos que não querem ouvir não ninguém quer ouvir incomoda pra caramba e eu continuei falando minha vida toda agora eu tô cansada né eu tô cansada eu não sei se eu vou falar tá não sei não sei tô falando aqui pra vocês que me contaram que vocês querem escutar né mas é sabe o esse eu não sei tá tá muito difícil assim tá muito difícil eu tô igual o Lacan assim querendo é pegar nós assim e e fazer e trançar os nós e fazer ele diz que com esses nós você faz é como se você fizesse o analista ele faz ele vai costurando remendando costurando e remendando sabe e eu tô nessa de ficar remendando porque essa dialética essa dialética ela é ela é muito sem saída ela é muito sem saída sim o único passo que eu vejo é a própria análise e o passe sabe você conseguir fazer um uma virada você conseguir fazer essa transmissão assim de um jeito eu só vi isso assim porque falar pra quem não quer ouvir foi o que eu já eu fiz minha vida inteira e que eu tô cansada de fazer tô cansada de fazer falar pra quem não quer ouvir tá meio pouco assim meu eco vai junto aí com a Céria e com o pessoal com o Vladimir com o pessoal todo assim sabe o Lacan fala assim é durante até a eternidade o escravo vai ser sempre escravo obrigado Claudia muito obrigado Mario cerramos com este com estes amores incomuns a gente vai construindo e partilhando encerramos então este encontro em comemoração aos 20 anos do programa por graduação em filosofia e agradecemos muito especialmente ao Mario que é um dos fundadores desse PPG que hoje está consolidado que tem mais de 80 alunos que tem uma qualificação e um reconhecimento nacional e internacional importante e que teve entre seus pilares o Mario muito obrigado Cláudia Murta prazer te conhecer e espero que a gente continue conversando então muito obrigado eu quero estender um agradecimento para Cláudia gentilmente se dispôs a estar hoje aqui eu que agradeço o convite para poder falar e escutar o diálogo está aí e eu estou aqui obrigado Inácio e Polly pela organização e boa noite a todos os estudantes e professores boa noite até a próxima boa noite pessoal até a próxima valeu boa noite pessoal grande abraço ela vai não você para pra gente